Imagine ser uma das poucas pessoas no mundo a sobreviver a não a uma, mas duas explosões nucleares. Tsutomu Yamaguchi era um engenheiro japonês que em 1945 vivenciou um dos eventos mais dramáticos da história. Hoje vamos conhecer uma história incrível sobre os limites da resistência humana. Após a vinheta, vamos descobrir a impressionante jornada de Tsutomu Yamaguchi, então fique conosco até o final e vamos saber mais sobre o homem que sobreviveu a duas explosões nucleares. Tsutomu Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho quando a primeira bomba atômica foi lançada no fatídico dia de 6 de agosto de 1945. Apesar dos ferimentos e traumas, Yamaguchi retornou para Nagasaki, sua cidade natal, apenas para testemunhar, três dias depois, a segunda bomba nuclear, vivendo uma experiência extraordinariamente infeliz e única. A história de Yamaguchi nos faz questionar os limites da resistência humana e o impacto de eventos tão devastadores na vida de uma pessoa. Como Yamaguchi conseguiu sobreviver e quais foram as consequências físicas e psicológicas desses eventos para ele? Em Hiroshima, Yamaguchi estava a cerca de 3 quilômetros do hipocentro da explosão. Nessa distância, a onda de choque e o calor eram extremamente intensos, mas não imediatamente letais, como no hipocentro. Já ao voltar para Nagasaki, Yamaguchi chegou a um local relativamente protegido do impacto direto da bomba, estando em seu escritório quando a bomba explodiu. Embora o edifício em que ele estava tenha sofrido danos, ele foi suficientemente resistente para não desabar completamente. Novamente, sua posição em relação ao hipocentro da explosão foi um fator chave para sua sobrevivência. Sobreviver a esses eventos teve impactos profundos tanto físico quanto psicologicamente. Fisicamente, as consequências imediatas incluíram as queimaduras e danos nos ouvidos, pois seus tímpanos estouraram. Ao longo da vida, ele e outros sobreviventes enfrentaram um risco elevado de câncer e outras doenças relacionadas à radiação, pois essa exposição pode ter danificado seu DNA e acabar por afetar sua descendência. Psicologicamente, as consequências foram igualmente graves. Sobreviventes como Yamaguchi tiveram estresse pós-traumático e a pouco conhecida Síndrome dos Sobreviventes, onde lutaram com a culpa e a angústia de sobreviver enquanto tantos outros morreram. Além disso, houve o estigma social e a discriminação enfrentados por sobreviventes das bombas atômicas, conhecidas no Japão como Ibakusha. Yamaguchi, no entanto, não falou publicamente sobre sua experiência durante muitos anos, em parte devido ao estigma. Só que mais tarde em sua vida, ele começou a falar, tornando-se um defensor do desarmamento nuclear e compartilhando sua história para alertar sobre os horrores das armas nucleares. Ele viveu até a idade de 93 anos, falecendo em 2010. A história de Yamaguchi é um lembrete sombrio dos efeitos devastadores das armas nucleares e da resiliência humana diante de circunstâncias tão extremas. Os eventos vividos por ele não são apenas uma história do passado. Eles nos conectam a questões atuais sobre guerra, tecnologia e humanidade. Como essas experiências históricas moldam o nosso entendimento sobre guerra e paz? Qual é o legado desses eventos nas discussões sobre armas nucleares e desarmamento global? Esperamos que esse vídeo inspire reflexões sobre a guerra, a paz e o valor da vida humana. Então fale pra nós o que você achou da história de Tsutomi Yamaguchi. Deixe seu comentário abaixo, conte pra comunidade suas reflexões. E se você aprendeu algo com esse vídeo, deixe seu like, isso é muito importante pro nosso trabalho. Até o próximo vídeo.